Salve, salve rapaziada, estamos de volta aqui dando continuidade com o Desgon Vamos ver aqui a nossa próxima missão que a gente tem que fazer Tá cada vez mais tenso, demos uma modernizada aqui na moto Aqui nosso combustível tá cheio né Tá cheio, vamos nessa Ah não, tem que ser andando ali Andando, é isso mesmo Não, essa aqui é a embreagem Eu sei onde fica a embreagem Você quer que eu te ensine ou não? Sim, mas eu sei onde é que fica Ok, tá bom Beleza, então faz sozinho Ótimo Será mais um passado de Deacon que a gente tem que ver? Provavelmente sim Algo a desvendar Ei, ei, ei Não pode parar aí não Ah, eu só vim buscar a assade Eu só tenho a particular Dê a volta e vai embora Vamos Anda logo Ok, quer saber? Eu acho que eu vou esperar aqui mesmo Você pode continuar com esse lance de proteger a plantação Aqui o oficial Moore, temos um problema Ô babaca, escuta Essa área é restrita Já disse, sai daqui Ok Ei, você pode ficar parado aí Vai logo É como eu tava tentando dizer Eu só vim buscar Não tá vendo o cartaz? Ah, olha só Não tem como não reparar Tem autorização pra usar força letal É, valeu Eu sei Ei, ei, ei Ei, ei, ei O que tá acontecendo? Desculpe, senhorita Whittaker Tá, tá, tudo bem Você o conhece? Ele tá comigo Ele tá comigo Desculpe, dona Eu não sabia que Tudo bem Mesmo Eu peço desculpas Ô, Jim Deacon Eu não tô com ela É ela que tá comigo Segura firme Esse cara é onda É muita onda ele É ele que começou Tem cinco anos agora? Aí, cuidado com a embreagem Lembra de acelerar o suficiente Aumentar a rotação Pode deixar É, meu proibir Aonde nós vamos? Até a represa É uma estrada tranquila, né? Você pilotando? Não A gente ainda vai sair hoje Você disse que talvez tivesse compromisso Ah, bosta Pois é, o buzzer e o pessoal Querem rodar até a estadual de Clement Visitar o Jack Então você vai me dar o pulo Pra visitar um cara qualquer na cadeia O Jack não é um cara qualquer Eu sei, eu sei Era brincadeira Brita, vai lá, Luiz Pega água Oh, amor, que peixe Merda, cuja Oh, meu Deus Jesus Não sei o que acontece, mas quando andamos de moto Sempre algum caminhão idiota tenta matar a gente Meu Deus Não, não, não Escuta, escuta Você foi ótima Foi ótima A maioria das pessoas entram em pânico Tentam virar e a gente acaba morrendo Eu quase matei a gente Eu tava Meu Deus, não tava prestando atenção Tava distraída É, tá tudo bem, tá tudo bem Só respira Você tá bem Espera aí Como assim, como assim distraída? Não, é só coisas do trabalho Não é nada, é só Ah, ok Eu achei que você tivesse visto minha nova insígnia Seu o quê? Não Nômade Você, você saiu do clube? Não, eu não saí do clube Eu nunca faria isso Nômade Isso significa Bom, eu me envolvo menos De agora em diante Jake, eu não te pedi isso Eu sei, eu sei Se tivesse pedido, eu não aceitaria Pronta pra tentar de novo? Sim Quer dizer, não Mas, vamos lá Ok Obrigado por salvar minha vida Bom, sabe como é Eu faço por isso Ei, ei, a embreagem Eu sei o que é uma embreagem Ok Não, não, não Então, você acha que seus pais vão vir? Pro casamento? Não sei Quer dizer, eu pensei que se eu me afastasse do meu teu clube Eu acho que isso não vai importar pra eles, Chico Mas você vai contar pra eles Se você quer que eu conte, é só Eu não vou mudar quem eu sou Quem você é Pra agradar meus pais caretas de classe média Ok Cuidado Eu já vi Aê, eles... Eles tão indo pro teu trabalho? Merda E o motoclube? Alguém de lá vai, agora que você virou um nômade? Eu não sei Deve fazer um bom tempo que nenhum deles pisou numa igreja E você quer mesmo ver 27 Harleys na porta daquela igrejinha em Marion Forks? Então Quer saber, pra falar a verdade, eu quero Ah, ok Essa Harley Davidson listar é bonita, hein? Eu não sei Senhorita Whittaker O chefe queria falar com você, diz que é urgente Sempre é urgente Diga que eu tô a caminho Ok Eu tenho que ir Ei, ei Desculpa Tudo bem, deve ser só um alarme de incêndio, sei lá Ok Mostra pra eles Te amo Ah, me liga mais tarde Eu E? E? Eu E? Eu E? Eu Uma bela lembrança, como sempre, o jogo trazendo novas coisas de Sarah. E se vocês repararem na lembrança lá, ele não tem essa tatuagem no pescoço com o nome de Sarah. Não levaram os civis, só o pessoal da Nero, os federais e pessoas com credencial. Eu disse, não tinha mais o que fazer e... Cala a boca, cala a boca, escuta. A Sarah, a minha esposa, ela tinha uma credencial. Ela tinha o crachá na noite que eu deixei ela no seu helicóptero. Eu não acho que... Só me faz um favor, dá uma olhada. Sarah Irene Whittaker. Ela trabalhava em Cloverdale. Ela tinha uma credencial federal. Ela fazia... Eu sei lá, pesquisa farmacêutica, eu sei lá o que ela pesquisava. Será que existe algum mistério aí de Sarah com a Nero, hein? Se for, vai ser o fim da picada, né? Beleza. Você deve imaginar que a gente estava numa boa, com treinamento, equipamento e tal. Ser John, aqui é o O'Brien. O'Brien, o que foi? Preciso te encontrar pessoalmente. O'Brien, só me diz o que você achou. Ela tá viva, não? Eu tenho uma coisa pra te dar. O'Brien. Enviei as coordenadas. Encontra lá. Eu abro o portão. O'Brien. Beleza. Cadê as coordenadas? O Iron Mike tá te procurando. Ele disse... Busman, escuta só. Diz pra ele que eu... E aí, O'Brien. Cadê? Mano. Volto logo. Eu tenho que... Lembra quando eu te falei? Da noite que a Sarah morreu, a Nero. Eles evacuaram. Levaram só o pessoal deles, do governo e pessoas com nível de acesso federal. O'Brien corre na trás ali. Olha, não deve ser nada, mas tem uma coisa que eu preciso fazer. Desligo. Beleza. Apareceu. Cadê, cadê, cadê ela? Ok, mano. Vamos escolher. Como sempre, né? Rikki, e aí? E aí? É... Ok. Beleza. Vou aparecer aí. Desligo. A gente nunca mais lá foi no acampamento de... Hot Spring e de Copa, né? Ah, pelo amor de Deus, Copa. Falei nele, ó. Não, não tô afim. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses dos. Nada de queimar Ninho agora, mano. Licença, pessoal. Tô passando. Obrigado. Beleza. Licença, meu querido. Sou grato. E aí? E aí? E aí, mano? Como é que a gente dá uma volta aqui, cara? E aí? Oi! Isso foi uma batida feia, hein? Vamos descer a ladeira aqui sem precisar acelerar pra economizar gasosa. E aí? Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que está acontecendo. Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso. Você estava certo. Sobre a sua esposa. Onde você achou isso? Quando o seu veneno foi evacuado, eles levaram o pessoal da Nero, oficiais do governo. E bom, Sarah, Irene e Whittaker tinham acesso federal classe 4. Nível de acesso. Sua esposa foi evacuada com uma unidade de patrulha, no leste de Fort Rock. Me leva até lá. Não. Não? Você tem um veículo e somos amigos agora. A base já era. O quê? Um ano atrás. Uma milícia local. Uma milícia? E o acampamento deles? Não sabemos. Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites... Eu deixo do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm postos avançados, foguetes, RPGs. Lago Crater. Lago Crater. Olha, queria te falar do nosso trabalho. Estou dando ele e seus frenéticos. Estão evoluindo. Se as coisas já estão ruins, ainda vão piorar. É piorar muito. Estamos concluindo aqui, bem dizer, a missão. De... De... De Sarah, né? Temos um ponto de habilidade. Que delícia. Vamos aqui em sobrevivência. Dobre a eficácia de sucato ao consertar a moto. Dá um surto do adrenalínse quando estiver com pouca saúde. Aumenta o espaço no inventário para componente de criação de armadilha. Eu vou dar isso aqui. Um surto, mano. Quando sua saúde estiver baixa, seu resquício de adrenalina é ativado, permitindo que você continue lutando antes de morrer. É. É legal, Tim. Eu não dou a mínima para nada disso. Busman. Busman, responda. E aí, Dick? Me escuta, me escuta. No ano passado, a gente estava com o Iron Mike e a gente queria rodar para o sul. Mas o desfiladeiro de Sant'An estava bloqueado. Não tinha como passar. Ele disse que sabia outro caminho. Dick, o Iron Mike, ele não estava infeliz com a gente no momento. Só me escuta, só me escuta. Você lembra o que ele disse? O Iron Mike? Ele estava falando que conhece todas as trilhas de cabra com um raio de 5 km. Ele disse que tinha uma trilha que rodeava o bom tio Tilsen. Bom tio Tilsen. Tilsen, Tilsen, é isso. O desfiladeiro de Tilsen. Mas a Iron Mike, mas por aí você está... Peraí, um planero. Cacete. Você falou que ela está viva. A Sarah está viva. Espero que sim, né? Ok, me escuta. O O'Brien. Elisa. Ele achou o registro dela. Sim, não quiser. Eu acho que ela está viva. Dick, não precisava perder a esperança. Você sempre sumiu. Nunca desistiu. Então, o que vai fazer? Sei lá. Eu não sei. Mas... Meu Deus, eu não sei se existe uma chance de ela estar viva. Preciso achar ela. Não sei se você está viva. Pode ir. Eu tenho que ir. A Rick e a Eddie precisam te ajudar para montar uma prateleira ou sei lá o quê. Eu te vejo quando voltar para o acabamento. Desligo. Ok, ok. Até mais, meus amigos. Digo, cadê você? E aí, Ricky? Eu tenho que resolver umas paradas. Você vai voltar? Deve ser voltar. O quê? Como assim? O buzzer disse. O buzzer disse. Ok, olha. Não tem nada para dizer. Não tem como cruzar o desfiladeiro de Santino. Sim, sim. Eu vou voltar. Escuta como eu disse. Eu tenho umas paradas para resolver. Desligo. Beleza. Vamos ver o que o velho quer me dizer. É, bora ver aqui o que a Iron Maiden quer. Nômade, de novo. Avançar a história tornará as regiões ao norte temporariamente inacessíveis. Cara, a gente pode continuar. Porque a gente tem dois trabalhos para fazer lá. Mas eu vou continuar, galera. Vamos continuar a história. O objetivo da gente é esse, né? A história. E não fazer trabalhos secundários. Você sabe como cruzar a passagem, Tielsen. Me disse uma vez que... Eu não disse nada. Anda, não posso te ajudar. É só desenhar uma droga de um mapa. Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu... E tudo que você fez, hein, velho? Hein? Vai, Armando. Sai daqui. Me deixa em paz. Puta, se pudesse voltar atrás e pudesse consertar tudo. Na noite que eu coloquei a Sarah naquele helicóptero, eu senti alívio. Que coisa escrota, né? Eu senti alívio. Mike, é com isso que eu convivo. E agora corre atrás de fantasmas. Você acha que se achar a patroa, se ela estiver viva, acha que isso vai resolver? Te curar? Eu não sei, mas preciso tentar. Beleza. Se eu fizer isso, te mostrar o caminho pela passagem, você não volta. Beleza? Me prometa que não vai voltar. Pode deixar. É, depois de tudo que fez, né? Merda. Agora eu preciso falar com o Bowser. Seguindo em frente. Encontrar com o Bowser avançará a história, tornando o Lago Lost inacessível, pois você rodará para o Sul com o Iron Mike. Entregue as últimas recompensas ou visite os vendedores antes de falar com o Bowser. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, se a gente está faltando entregar alguma coisa para a galera. Para não deixar faltar nada. Creio que a gente está tudo abastecido aqui, né? Blair, como é que você está? Mandou bem. Beleza. Essa arma aqui é muito boa, hein? Mas enfim. Vamos dar uma olhada aqui na nossa moto. Vamos ver que recompensa. Não tem nada, já dei tudo. Moto. Vamos dar uma olhada na nossa moto. Vou te ver, Dick. Ô louco. Vocês estão vendo isso aqui? É o velho bug, né, velho? Você precisa abastecer? Tá legal, ok. Eu completo. O que é que falta aqui? Dinheiro que a gente não tem, né? Enfim. A gente se vê. Vamos dar uma olhada aqui na cozinha. Também não tem mais pouca coisa aqui. Tranquilo. Vamos agora falar com o... Com o Bozer e de boa. Vamos seguir em frente. Vamos nessa. Que merda. Eu, eu, eu... Ah... Ah... Inverno passado. A gente estava em Farwell Ridge. Olhando os frenéticos. Milhares. Milhares deles não dava pra contar. Sim, eu lembro. Tudo que eu conseguia pensar é que todos nós, homens, mulheres e crianças, viramos sem teto. Um monte de refugiados. É, agora o mundo é deles. Vamos sobreviver. É isso mesmo que estamos fazendo. Sobreviver. Não é viver. Não é viver. O Jack... Costumava dizer... Não importa. Quando se cai na estrada, independente de onde estiver, você precisa ter uma casa pra voltar. Sabe, a gente nunca falou sobre isso. Por que continuamos de uniforme todo esse tempo no meio dos frenéticos quando esse tipo de merda não importa mais. Pois é, é hábito, eu acho. Os dois últimos vira-latas. Originais de Farwell. Os motoqueiros. Os vagabundos mais fodásticos da estrada quebrada. É isso aí. Pois é, acho que viramos mesmo um tipo de marca. É. A gente era muita coisa, mas nunca fomos uma marca. Quando a gente saiu de Farwell, sem a Sarah, sem o Jack, sem ninguém, eu sabia que deixamos tudo para trás. Tudo que me importava tinha sumido. Menos isso. Vai virar nômade de novo? É, acho que eu vou. Vamos lá, Jack. Pra dentro. Vamos. Se ele estiver por aí, vai encontrar. Sim, Mike. Tô pronto. Me encontra no portão. Não me deixe esperado. Tá bom, claro, Mike. O que você quiser. E aí? É. O Big Mike vai te levar pela passagem? Isso. Acha que ela tá viva? Bilhões de pessoas morreram, mas acho que ela conseguiu. É, conseguimos, não é? Se eu desistir agora, se eu... Se eu não fizer isso... Agora eu vou acabar igual a... Igual a nós. Né? Igual ao Iron Mike, ao Boozer. Como chamava a gente? Campistas, né? Agora vá... E encontre a sua mulher. Você sabe onde me achar. Sabe, sabe o que eu acho, Deacon? Acho que você tá com medo de ficar aqui. Tá com medo de fazer parte de alguma coisa. Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo. Eu sinto muito. É, eu também. Tá pronto? Sim. Eu quero sair logo daqui. Galera, deixamos o Boozer. Deixamos nossa... Jaqueta. E agora vamos começar uma nova vida sem o Boozer, que é o nosso aliado. Sem a nossa gangue de motos. Tranquilo. Vamos lá. Por aqui. Ok, então ainda atrás de você. Ok. O moto dele tá mais lenta que a nossa. Agora ele tá acelerada. Eu já fui pescar com o Jack. Ah, que saca. Você não brinca. Ele pegou um. Não sabia o que tinha que fazer com o bicho. Bem a cara do Jack. Ele mantinha a ordem no clube. Caramba, tá lento, hein? Mas eu acho que nunca mataram ninguém. Não a sangue frio. Não é assassinato se eles atiram primeiro. Sabe quantos turistas a gente recebia todo o verão? Alguns. Milhares. Não dava pra contar. A rodovia ficava atolada de vans e motorhomes lotados de mães queimadas, pais bêbados e os filhos remelentos. Uma porra de marco-íris de chapéus de sol, camisas floridas e chinelos. Durante o verão todo eles vinham. Uma trilha de formigas coloridas. De Los Angeles a Farwell, até aqui. E bom que eu nunca viajei pra esses lados nessa época do ano. Caramba, que labirinto, hein? Foi os hippies que fizeram aquilo ali. Espero que eu não tome copyright, por esse som que não tem nada, né? Não tem ninguém cantando, nem nada. Que o YouTube às vezes dá uma bugadazinha. Precisamos de ajuda. Eu não tenho escolha, Mike. Tá. Tudo bem. Anda. Vem comigo. Tá. Ok. 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 O que é isso? Continue seguindo a trilha. Ela vai descer a montanha até o vale do lago Daimon. Boa sorte. Espero que esteja certo sobre sua patroa estar viva. Ela tá. Bom, talvez. O que precisa perguntar, Jake, é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Vamos ver agora. Galera, peraí. Eu vou ter que tirar aqui a música. Deixa eu ver se tem como tirar a música. Se não, velho. Eu vou ter que... Sério que não tem como. Ah, tem aqui. Não. Volume da música. Aqui, vou baixar aqui. Porque se não, eu vou tomar um... Copyright. Não vai ser legalzinho, não, hein. Sei que vocês querem escutar a música, mas o YouTube... Dá uma bugada, velho. Aí, pra não perder o meu canal... Vou ter que fazer isso. Infelizmente, desculpa aí. Caramba, a banana-neve aqui é pesado, hein. O começo da música aparentava ser bem bonita. Mas, infelizmente, tive que tirar. Porque não dá. Eu sei que é chato, sem som, sem música, sem nada, mas... O YouTube não permite, né. Acho que chegamos, hein. Será? Deixa eu botar a música agora pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que agora vai. Ah, ainda tá a música, mano. Se estiver aí, eu vou te encontrar. Socorro, socorro. Capitão Curry, você tá por aí? Responda! Socorro! Não tem ninguém ouvindo. Droga, dentro de novo! Faz que merda. Entra, loco! O quê? Entra, moeda. Entra, loco! Cuidem! Isso! Manda ver! Atirem! Sim! Isso! Manda ver! Ah, com a lema você consegue! Isso! Vai, vai! Isso! Pega ele! Pega ele! Anda logo! Ali, cuidado! Cuidado com essa coisa! Cara, cuidado! Ali, pega! Vem cá! Conseguimos! Essa arma aí nos ajudou! Essa arma é muito boa, porque ela atira muito rápido e tem uma precisão de dano enorme! Isso vai nos ajudar nas hordas! É você! É você! É você! Ah, caramba! Ah, eu não sei o que faria! Vamos ver agora a música se... Deve ter parado, né? É possível, né? Eu não sei o que faria! Vai que é isso! Beleza, beleza, beleza! Ele morreu! Tudo bem! Cara do momento! Ah, meu Deus! Eu sou o Russell, Glenn Russell. Esse é o Recruta Mullis. Rick! E aí, Rick? Ah, eu sou o Deacon Saint-John. Você disse Recruta? Sim. Sim, senhor. Milícia de Deschutes. Você não é daqui. Veio pela passagem? Ah, não, 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 não. Eu tava... Eu tava por aí. Eu vim pelo Deserto de Sal, a leste de Silver Lake. O quê? O quê? O que você tá fazendo aqui, cara? Como passou pelo 97? Ei, 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 ei! Pega leve, cara! O quê? O cara acabou de salvar a sua vida. O coronel disse para ficarmos atentos a qualquer um que entrasse pelo norte ao sul. Ele... Segura, segura a onda, falou? Vamos deixar o capitão cuidar disso. Tudo bem. Ele... Ele acabou de matar um raivoso, cara. Vem com a gente. Temos um acampamento perto do Lago Diamond. De arranjar comida e uma cama é o mínimo. Ok, beleza. Parece legal. E o Flores? Não podemos largar ele aqui. Ah, você fica aqui. Vou voltar com combustível. Não! Escute. Fica aqui. E se precisar, usa a munição dele. Você vai ficar bem. Tá bom? São militares. Vá, urso. Atrás de você. Gastamos, eu bem dizer, 70% da nossa munição no urso ali, mas... Tá tendo uma treta com os invasores por aqui nas últimas semanas. Se uma patrulha te pegar, vai rolar treta. Invasores, claro. Sempre tem que ter alguém. Então, milícia do condado de Deschutes? Olha, cara, só sei que eles me dão... Pra isso, preciso bater a continência em si, senhor. Eu bato e digo sim, senhor. Qual o tamanho do destacamento? Esse equipamento aqui? Um, sei, talvez mais. Não sei bem. Lá do QG? Tem mais que isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tô procurando um pessoal e uma mulher com quem eu rodava faz mais ou menos um ano. Eles devem ter vindo do Lago Silver e tava num daqueles campos de refugiados da Nero, eu acho. Lago Silver? Cara, o Lago Silver já era, faz mais tempo que isso. É, pois é. A gente perde a noção do tempo muito fácil por aqui, né? Enfim, vocês encontraram alguém, sobreviventes, quero dizer, do campo de refugiados? Talvez. Como eu disse, é um exército grande pra caralho, saca? Pergunta pro Capitão. Ele chegou pelo deserto de sol, eu acho. Ele deve saber. Capitão? É, o Cor. Ele que comanda o posto do Lago Diamond. Estamos quase lá. É aqui. É o Cabo Russell. Abre aí. E aí, mano? Eu entro primeiro, né? Ah, tá. Só faltava falar, primeiro as damas. Eu não me diga que o Salles deve estar nesse acampamento, velho. Relatório. Capitão, senhor, conseguimos, temos ele. Achamos a moto dele ainda quente. Mas ele escapou, hã? Não, senhor. Quer dizer, sim, ele escapou. Demos de cara com um raivoso, senhor. Onde estão o Mullins e o Flores? O Flores morreu, senhor. Deixei o Mullins com o corpo. Isso é tudo, soldado. Abasteça. Volte até o Mullins. Sabe o que fazer? Sim, sim, senhor. Se não fosse por esse homem, nós estaríamos mortos, senhor. Eu prometi pra ele comida e um lugar pra passar a noite, senhor. Soldado, saia da minha frente. É. E você é? Meu nome é Dickon Cention. Meu nome é Corey. Derek Corey. Você está bem? Caramba, o anel do cara, velho. Caramba, o anel que ele deu a Sarah. Está na mão do capitão. Como é que foi parar? Aí pintou interesse, hein. Então, faz quanto tempo que você está pagando? Não sei dizer. A gente perde a noção do tempo por aí, saca? Então, onde arranjava equipamento? Munição. Tinha uns acampamentos que me dão serviço. Caça recompensas, na maior parte. Frenéticos? Ou gente? Os dois. Eu tinha uma reputação de conseguir rastrear as paradas, saca? Quais acampamentos? Onde ficam? É, para lá do Vale de Farwell. Não importa, eles já eram, foram invadidos. Ah, o Russell disse que você estava lá quando o Lago Silver foi tomado. Ah tá. Foi um festival de merda. Pode crer. Ah, alguém sobreviveu? Uns poucos. Por que você não está se esforçando? Por que você ainda está na minha filha com os lagos? Por que você... Será que esses poucos... Sarah está presente? Aqui, para você. Grana da milícia, créditos. Pagamento por me ajudar. Use em qualquer uma das lojas. Ok. Vai se alistar? Fique na área. Estamos nos aprontando para sair. Se prepara para ir para onde? Você disse que sabe rastrear? É, um pouco. Isso aqui não é vida de vagabundo. Estamos em guerra aqui. Será que esse coronel é Sarah? Ah, Jesus. Jesus, o filho da puta está com o meu anel. Ele pegou da Sarah. Ele só pode ter pegado da Sarah. Porque ela não entregaria o anel para ele. Isso significa que ela tem que estar aqui. Isso é, né, mano? Ele não parece ser da polícia. Vai, vai, vai! Você precisa se mexer, porra! 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 Certo. Ei, você não tem cara de alguém da milícia. Não, cara, eu me chamo Wade. Wade Taylor, me chama de Wade. Deacon St. John. Puta merda! Deacon St. John? Seu pai era padre, é isso? Não. Cara, que nome mais bizarro. Escuta aqui. Está vendo isso aqui, cara? Essa parada é doida. Sim. Mas e aí, vai se alistar, entrar para o exército, brincar de soldado, essas coisas? Eu não sei, talvez. Escuta, você tem cara de quem acabou de chegar da merda, não é? Isso, cara. Foi ontem, ontem. Esperando para ver o coronel, ou seja lá o que for. Estava viajando com o pessoal e me perdi deles. Você viu algum parecido com ela por aqui? Não, cara. Nossa, que belezinha, hein? Eu pegava, tá ligado? Ah, eu tenho que ir, cara. Vão conferir se eu tenho piolho, essas coisas. Boa sorte para você, Deacon St. John. Caramba, que nó. Jesus, esse cara é pirado. Ele não sabe a nada da Sara, nem se tivesse levado um tapa dela. Vamos, Sara, anda. Onde você se enfiou? Acho que o de acampamento da milícia, o Lago Diamond. Você está por aqui, em nenhum lugar. Talvez numa dessas barracas. Aqui dentro, talvez. A enfermaria, quer dizer, Com o passado dela, ela ficaria ali, né? Não, não está aqui. Vou ver essa aqui. Ai, caralho, ela não está aqui também. Beleza. Tem que ser dessa. Sara? Sara, você está aí? Merda, não está aqui. Sara, 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 Ela também não está. Ela não está aqui. Ela não está aqui. E agora? Beleza. Não tinha como ser tão fácil. Tinha. Oi, foi, foi. St. John, está nesse canal? O Cabral Russell disse que você tinha um rádio. Sim, sim. Eu estou aqui. Me conta no portal. Eu estava em cadeira de rodas. Consegue correr mais tarde do que você. Quer me dizer alguma coisa? Senhor, correndo. Senhor. Estamos quase saindo. Você vem? Quando você quiser. Trabalhou bastante nessa porta? É, um pouco. Pode abrir. Você anda bem? Sabe andar? Ah, sim. Sim, sei andar. Quer entrar na milícia? Vai ter que provar pra mim. Tenta me acompanhar, Sam John. Galera, eu vou fazer o seguinte. Encontramos aqui um novo acampamento do Lago Diamond. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até aqui a interação do jogo. Quem gostou, galera, deixa aquele velho like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra novas notificações. Valeu, galera. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.